Ei, tá querendo comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinha Shop, link na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Humanidade. E hoje, vamos trollar o deletinho. No último episódio, eu falei para os comentários ideias de trollagem, os comentários mais legais. E ó, a melhor trollagem que eu tive... É uma trollagem que eu já tive a ideia, só que eu não tinha certeza se eu fazia ou não. E vocês comentaram, então eu achei legal. Bom, eu perdi os meus pillars, eles sumiram. A gente pegou o novo, a gente já conversa sobre isso. Algumas pessoas comentaram para eu trocar os villagers por pillager. Porém, ó, 3 Alde, um normal, dois zumbis. Um normal, zumbi, com ferro na mão, normal, 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 normal. Zumbi, 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 zumbi. E zumbi, aqui tá tampado. Porém, tem uma aberturona aqui que dá para passar por esse buraco. E aqui também tá tudo aberto. Eu não sei o que aconteceu, mas todos os villagers do internet tá assim. Daí eu não sei se ele transformou para deixar mais barato para o vídeo dele, ou se aconteceu alguma coisa, eu não sei. Então, tipo, eu tô com um pouco de medo de fazer as coisas aqui, porque já que os bagulhos tá tudo zumbi, vai que dá algum problema. Bom, de qualquer forma, o meu plano é descer só essa linha da frente aqui, só esses cinco aqui, descer um bloco, dois bloquinhos cada um para ficar para baixo e colocar os pillager aqui. Vai dar um certo trabalho, mas acho que vai ser legal. Mas para fazer isso, não vai ser só tipo, ah, traz os pillager ali. Tem um processo grande por trás disso. E como eu perdi os pillager, eu vou ter que fazer de novo. Ó, uh, não, não, ah, 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 vamos para algum lugar seguro. Pera, foi, tá bom. Ah, eles enxergam o outro aqui. Na F5 eles não enxergam, né? Se vocês verem ali, tem dois pillagers em cima e um espacinho de neve ali para eu ficar. Depois tem o villager do banner que ainda não fiz a área dele. E depois tem mais dois ali, olha, com mais uma ariga de neve para eu ficar. O meu plano é ficar ali parado, fazer quebrar o arco de todos. E por último, fazer o do aldeão com o banner. Aldeão não, do pillager com o banner. Aí vai ser uma leve vingança aqui por essa trollagem. Mas como ele fez uma trollagem que eu achei engraçada e foi inofensiva, já que esse bug não me fez mal, eu vou fazer a mesma coisa com ele. Vai ser uma trollagem inofensiva que não vai fazer mal para ele. Porque a gente é amigo e deve ser uma brincadeirinha, sabe? E daí se ele quiser a pila de neve, ele vai ter os pillagers domesticados também. Porque, sinceramente, é muito legal ter pillagers domesticados. Enfim, para o começo desse vídeo aqui não tem muito o que fazer. Eu vou ter que realmente ficar parado aqui. Acho que nem vale a pena eu colocar a conta câmera para mostrar, porque eu já fiquei uma vez. Nossa, eu já fiquei uma vez. Não, não, não. Não sei, né? Vai que o editor quer fazer alguma coisa. Então eu vou abrir a conta câmera, vou ficar aqui, depois vou ficar aqui e depois vou ficar aqui por último. Então, bum, bum, time lapse. Ah, aliás, vamos tentar chegar a 10 mil likes nesse vídeo. Acho que é uma meta bem legal. Eu estou contentando voltar a trazer os vídeos todo dia. Está um pouco difícil. Eu estou conseguindo fazer algumas coisas para o meu futuro ficar um pouco melhor enquanto eu não arrumo um novo, uma peça nova. Mas eu estou dando meus pulos aqui para tentar deixar tudo legal para vocês, tá bom? Enfim, bora lá. Pronto, finalmente terminamos e eu morri. Eu tirei o som do jogo para fazer time lapse e eu esqueci de sair do buraco e acabei morrendo. Toma cuidado para não colocar essa armadura de novo, né? Pronto, fica aqui onde eu não vou te colocar. Meu Deus, tá, vamos arrumar a inventada então. Foi, tá. Nossa, já passou mais de uma hora e eu literalmente estou no começo do vídeo. Caraca, diferente. Bom, estamos aqui com todos os nossos aldeões, ó. Renomeado, 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 renomeado e renomeado. O que a gente tem que fazer agora é um processinho um pouquinho mais lento. Que é o seguinte, a gente vai ter que fazer o tema de redstone. Vamos ter que descer todos os negócios aqui, olha. Fazer um bagulho de pistão para descer esse bloco aqui porque eu acho que não pode quebrar ele. Então o meu plano é descer ele com redstone, descer aqui também e daí vai fluindo. Eu acho que eu vou chamar minha linda e esvelta namorada para me ajudar. Vamos ver se ela está disponível. Daí eu aviso vocês, calma aí. Tá bom. Ela não vai poder, ela está fazendo o trabalho da faculdade. Bom, então vamos nós mesmos. Vamos ver o que eu vou precisar. Descer três blocos aqui, 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 aqui. Mais madeira. Eu acho que eu sei tudo o que eu vou precisar, eu tenho em casa. Olá, vou precisar de açúcar, de ovo, de trigo, eu preciso de leite também. Ah, eu ia fazer um bolo para cada villager, mas não vai dar não, muito trabalho, estou de boa, deixa quieto. Pronto, tá incrível. Então vamos dar um biscoitinho para cada um. Pronto, cinco biscoitos, agora eu preciso de cinco molduras. Acho que vai estar aqui. Bom, se eu tivesse, eu acho que estaria aqui. Não, está aqui quatro. Vai faltar uma então. Agora eu pego madeira que fica... Aqui? Ah, acertei. Peraí, pentei, bom. Tá, claro. Vai dar um drop de mobs? Aqui, não. Aqui, não. Aqui? Ah, aqui. E guardar o vidro aqui no bloco. Tá bom, temos moldura, biscoito, para os bichinhos ter o que comer, porque precisa de ter o que comer? Não precisa, mas eu quero. Bastante madeira de pinheiro, vamos usar. E o resto agora é tudo coisa de redstone. Vai ser basicamente coisas que eu não tenho. Pegar isso daqui. Nossa, quanto negócio. Eu gosto de... Como que é? Pedregulho, tá bom, lembrei. Pedregulho. Redstone. Nossa, mas eu tenho que pegar mais redstone, né? Ah, não, tem aqui, beleza. Tá, pega madeira e já dá para fazer, né? Dá. Acho que três tá bom, não preciso fazer tudo em pistão. Acho que seria bobeira. E... Ah, bloco de redstone serve, né? Não precisa de pegar outro bloco para fazer energia, não. Vou deixar dois prontos só por garantia. Ah, por enquanto a gente tem tudo que a gente pode precisar, acredito eu. Tá, então vamos lá. Vamos cavar a área e daí a gente pode começar a fazer uma área para os villagers cair. Porque nós temos que fazer uma área para os villagers dele ficar, mas que não misture também. Porque tem que deixar tudo como estava antes. Tem que ser uma trollagem boa, mas aí que não vai ferrar com a vida do cara, né? Tá bom. Aqui tá as bancadas, então eu vou ter que cavar aqui. Daí aqui vai ser o teto. Um, dois, três. Tem que cavar isso tudo aqui, daqui até aqui. Depois eu vou deixar assim para ficar um pouco mais fácil de me localizar, né? É, vai ser um trabalhinho interessante. Tá, vamos cavar isso aqui tudo, vai. Tá, ó, parando para pensar, cada villager vai ficar na frente de um desses blocos aqui. Então aqui a gente pode mandar umas decoraçãozinhas já, né? Tá, vamos começar com os biscoitos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tocha, 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 tocha. Para eles sempre estarem iluminados. Tá bom, agora tem que fazer as paredinhas daqui e eu tô cogitando e fazer de vidro. Ah, vamos buscar vidro, por que não? Tá bom, chegamos aqui na sala de baú já, né? E ó, para fazer esse esqueminha, eu tava cogitando ou usar o basalto aqui, que são os blocos novos, ou usar vidro. Hum, bom, a gente pode fazer algum vidro colorido, mas só tem branco, preto e verde. Sei lá, não queria. Também dá para fazer marrom se a gente tiver bastante cacau, mas eu acredito que não. Deixa eu ver quantos corantes dá. Hum, dá um só, né? O que pensar. Dá para plantar um pouco de cacau, mas é uma coisa que eu queria fazer agora, então acho que não vale a pena o tempo gastado. Tempo gasto? Não sei. Tá, eu não tô muito bom com ideia para construção hoje, então hoje eu decidi chamar uma youtuber muito famosa. Ela tem tipo, dois milhões de inscritos. Só tira um... dois zeros aí, fica dois mil... Mas é quase dois milhões. Vira o bonequinho, vira o bonequinho da Oi, mas... Você não vai se enligar no nada, né? Eu tô... Eu não. Tá muito ruim. Vem pra cá, vem pra cá. Oi. Oi. É muito estranho. Eu vou entrar para você ver, calma. Ó, assim você não tá vendo nada, né? Não. Eu tava vendo isso, não tenho certeza. Tá aparecendo na cabeça e meus braços? Tu tá vendo o quê? Tô com posteira. É, então tá, tá aparecendo. Muito bom, né? Ai, meu Deus. Não, não, ó. Eu me dei o trabalho de mudar as trepidor de lado para dar para tampar aqui. Meu Deus, que desperdício, né? Cadê? Sim. Oi, tudo bom? Tudo bem, obrigado por perguntar. Que bom. Tá, ó. Que cor de vidro você acha que é legal a gente fazer? Ah, pera, você nem sabe o que tá fazendo, né? Vem cá. Exatamente. Esqueci desse detalhinho, né? Então, lembra que enquanto você tava fazendo o trabalho da faculdade, eu te mandei uns 200 áudios reclamando que eu tava gastando tempo com uma coisa que eu não garantia? Sim. Ah, é verdade, né? Eu tô sem armadura. Abre aqui o baú. Pra ser sincero, é a segunda vez que eu morro, só que do outro eu coloquei de novo, assim, eu quase coloquei dessa. Quase. Mas talvez eu coloque, eu gosto dela, é legal. Só vou enfiar uma proteção, né? Enfim, ó. No último episódio, eu gastei um bom tempo fazendo isso. E daí, essa parte você sabe. A parte que você não sabe é que morreu tudo, eu tive que fazer de novo. Mas dessa vez eu peguei mais. Então, tem até um com banner. Daí, o meu plano é o seguinte. Vem cá. Eu vou trollar o delete. Mas primeiro, não fui eu que transformei em zumbi, tá bom? Já tava assim quando eu cheguei, eu não sei como isso aconteceu. Eu acho que é porque ele tinha deixado aberto aqui. Eu tampei aqui, mas daí o bagulho de curar é coelho, né, já que o bolo... É o meu. Foi quase todos, não foi todos. Mas, tipo, eu não vou interferir por causa que quando ele cura o zumbi, fica mais barato. Tem que ser pra ele, já que a loja é dele. Enfim, ó, tem um aqui, blá, 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 blá. O meu plano está mais ou menos aqui. Vem cá. Eu vou colocar eles tudo aqui. E ali, cima, eu vou colocar os pillagers. Boa. Interessante, né, a ideia? Sim. Daí, eu tava pensando em colocar vidro aqui entre essas paredes aqui, pra ficar, tipo, mais visível, né? Que coisa, você acha que vai ficar bom? Ou não? Ah, eu acho que tinha que ter cor nenhuma de cor de vidro normal. Vidro padrão? Beleza, então. Tchau. Vai, o último é chegar, paga um açaí pro outro. Ah, eu não tenho foguete. E aí, negócio de açaí. Eu gosto. É um gás, é que sei lá, eu prefiro sorvete. Puro ou não como, né? Ferrando. Agora, se você botar um leite incondensado, nos bagunhos, você até vai. Uma bananinha, pá, mas puro, puro não. Tá, então vidro padrão tá bom, né? Uhum. Tá, então a gente tem. Porque que organiza os baús, então se as coisas que tem ou não, né? Eu que organizei. Você tem alguma prova visual disso? Tenho. Onde? Time lap. Ah. Blum, blum, time lap. Blum, time lap. Tá, então. Você ganhou dessa vez. Ganhou um argumento. Deixa eu colocar essas comidas aqui. Ó, vamos pegar um pouquinho de areia aqui. Trinta dá, né? Que dá. Eu peguei, tá? Só pra você. Presente. Obrigada. Vamos deixar esquentando aqui. Cadê? Mostra carbozinho. Daqui a pouco a gente volta. Vida. Hum. Sabe um jeito muito rápido de descansar item? Não. Assim, ó. Pronto. Rapidão, né? Tá, fora o vidro que a gente pode precisar. Vidro. Temos vidro. Fora o vidro. Vidro. Ok. Ahn... Vamos prender um pouco de trilho pra mover os pillager, né? Uhum. Ahn... Você pode se encarregar e fazer os trilhos, por favor? Quantos tu quer? Ahn... Deixa eu ver quantos tu fez. Acho que tá bom. Já tá bom. Já tá bom. Já tá bom. Já tá bom. Calma. 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 Tá bom. Acho que damos o suficiente. Tá. Vamos lá prender os villagers e a gente vai fazendo o resto. Vem. Ô, Paloma. Quer fazer uma trilhagem legal, porém extremamente leve com o pessoal? Ó, não sei se você sabe, mas a ovelha, tipo, do Minecraft, ela nasce naturalmente, né? Até eles sabem. Você sabe que, tipo, ela pode nascer com cor, desde uma marrom, uma cinza, blá, 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 blá. E você sabe que tem uma chance, se eu não me engano, de 0,05% de nascer uma rosa, né? O editor vai tá colocando a porcentagem real aí. Então, vamos só fazer essa mini trollagem. Vamos só pintar essa ovelha aqui de rosa e ver se algum deles falar no vídeo deles. Caraca, uma ovelha rosa, é tão raro, blá, 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 blá. Vamos ver. Bom, tá ali, tá rosinha. Enfim, por qual você quer começar? Esse. Esse? Tá, vamos deixar marcado então, mas eu acho que a gente devia descer o zoldeão primeiro. Acho que vai ser bom isso fazer o outro. Tá, deixa eu pensar. Já que tem zumbi aqui, vamos fazer primeiro as áreas dos vidros. Vai dar. Cadê você? Tá aqui em cima. Tá, eu não sei bem como a gente vai fazer isso, sinceramente, mas... Eu quero pôr um pistão aqui de ponta cabeça e empurrar. Não, mais um. Deixa eu ver. É, talvez dê certo, talvez dê certo. Tomara que dê certo. Tô com medo, não vou mentir não, tá. Ah, esse bloco não se move, será? Aí que tava meu medo, eu não queria quebrar esse bloco. Então a gente vai ter que ir no modo só por Deus. Faz um teste, rapidão. Não, volta, volta, volta! Pronto. Funcionou. Tá, eu vou... Atrei os zumbis pra mim e daí você faz o negócio, tá bom? Vai. Você faz a troca dos negócios. Dá pra colocar aqui de cima, dá pra colocar aqui de cima. Isso. Agora, dessa aí, pega o outro e eu vou atrair esse aqui. Acho que foi todos, né? Então, tudo certo. Legal, deu certo. Foi mais fácil que eu imaginei. Tá bom, o nosso próximo passo agora é finalmente trazer os pillagers. E daí nós vamos fazer umas pancadas dessa aqui nova, só pra disfarçar. Mas essa daqui que são deles a gente vai deixar, só pra não dar problema. Não sei, tá bom. Tem que ser um só, vai. Meu Deus! Meu Deus! Caraca! Era pra sair, não pra levantar a borra. A lata Enterprise aí. Você pode descobrir como que faz aquele bloco? O nome dele é Atril. Daí você vai fazendo eles lá no livrinho, enquanto isso eu vou puxando os trilhos, tá bom? Daí na hora de levar os bichos eu chamo você. Tá. Eu trabalho em equipe. Toca aí. Te vejo já já. Ó, vida. O primeiro eu já terminei aqui. Não faz nada que fez assim, não. O segundo vai ser só colocar... Ah, vai ser de boa, vai ser de boa. Os dois primeiros vai ser até que faço. Tá, então, por enquanto eu vou esperar você aqui e eu vou ficar respirando enquanto isso. Como se vai ficar de noite, é melhor a gente ser rápido. Tá, vou tentar empurrar ele. Será que vai? Isso foi. Continua. Empurra ele aqui pra mim, eu não consigo passar a ter uma série aqui em cima de mim. Isso. Empurra ele. E agora vai, o primeiro. O nome dele é Aldeão. Ele tá muito quietinho no carrinho, né? Ele tá muito feliz com o passeio. Ele tá adorando, não faz nem bagunça. Ele gostou de você. Não. E pronto. Foi mal, irmão? Foi mal, irmão? Sem tempo. Bora pegar o segundo? Uhum. Vai, mesmo esquema, tá bom? E lá vai o segundo Aldeão. E o nome dele é Aldeão também. Olha aqui só, ele deve ser irmão gêmeo. Nossa, do nada ele ficou. Agora foi. E agora vai o nosso terceiro Aldeão. Ele é rápido, ele é veloz, ele é foraz. Não vai dar nem tempo nem de mostrar o nome dele. Eu mostro. É Aldeão também. E lá vamos lá com o nosso quarto Aldeão. Enquanto a Renatinha tá girando. Eu acho que é a Renatinha. E o nome dele é Aldeão. O último nome especial, você vai gostar. Ah, eu não creio. É Aldeão. O que mais poderia ser essa altura do campeonato? Bom, eu não vejo nenhum vestígio. Você vê? Não. Então. Vamos lá ver como que ficou? Ficou legal. Ficou muito legal. Pena que eu não fiz uma print antes e depois. Fui burro. E ó, os Aldeão deles estão todos seguros aqui do jeito que tava antes. Com tocha, coisa toda. Aqui não tem nem como nascer bicho, mas eu vou colocar tocha aqui mesmo assim. Tampar esse buraco. Três. E tampar esse buraco. Ó, fiz umas pouquinhas aqui pro Delete tá um pouquinho mais enterado no assunto. Quando eu cheguei aqui, tinha alguns aí doentes que viraram zumbi. Aí eu tampei os buracos pra o resto não virar também. Porém, teve alguns que pegaram até coronga e ficaram cinza. Acho que tá uma boa explicação, né? Trollagem aprovada? Então, ó, todo mundo vai lá no vídeo do Delete e fala pra ele mexer lá com os villagers dele que o bagulho tá bom. Não conta o que aconteceu, não. Fala, vai lá mexer com os villagers aqui. Ele vai ver, vai ser engraçado, vai ser legal, né, vida? Uhum. Gostou de participar da metade por final? Sim. Enfim, se gostaram desse vídeo, deixa o like. O canal dela está na descrição e no comentário fixado pra parcelar. Vamos encher o saco dela pra ver se ela faz um vídeo, beleza, gente? Então é isso, espero ter gostado. Se gostaram, deixa o like. É nóis, falou e... Oba! Covelhinha rosa toda fofa.